Como instituição universitária jesuíta, a Unicinos é herdeira de quase cinco séculos de tradição. Prezamos pela educação superior de excelência, amparada pelo rigor ético e técnico. Buscamos a formação integral dos alunos, de modo a prepará-los para serem livres, competentes, solidários, empreendedores e protagonistas de si mesmo. Para responder as mudanças que acontecem cada vez mais rápido, propomos novos caminhos para a educação. Com professores dedicados a acompanhar a trajetória pessoal de cada aluno e através de formatos dinâmicos e modalidades abrangentes que visam proporcionar ao aluno aprendizagem de qualidade, adaptado ao seu tempo e sua rotina. Por isso oferecemos cursos nas modalidades presencial, híbrida e à distância. A Unicinos já diplomou mais de 90 mil alunos nos cursos de graduação e pós-graduação. Entre eles, são cerca de 5.200 mestres e 1.100 doutores em todas as áreas do conhecimento. E atualmente, são cerca de 25 mil alunos matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação das escolas de humanidades, gestão e negócios, politécnica, indústria criativa, saúde e direito. A Unicinos chega aos seus 50 anos como uma das cinco melhores universidades privadas do país, fortalecendo seu ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. No âmbito da ciência, projeta os seus 20 doutorados e 26 mestrados para atuação científica de alto impacto e para a formação de recursos humanos qualificados, que geram conhecimento para a transformação da sociedade, desenvolvendo parcerias estratégicas com empresas e universidades do Brasil e do mundo, permitindo o intercâmbio científico de alunos e pesquisadores. Nos programas de mobilidade acadêmica, a Unicinos já enviou alunos para realizar intercâmbios e doutorado-sanduíche. Fortemente ligados à pesquisa que é desenvolvida na universidade e com equipamentos de alta tecnologia, a Unicinos possui institutos tecnológicos que formam quadros técnicos altamente especializados e atuam como parceiros de empresas e organizações. Instituto Tecnológico Fuse, Ensaios e Segurança Funcional, Performance, Desempenho e Construção Civil, Fóssil, Micropaleontologia, Chip, Semicondutores, Nutrifor, Alimentos para a Saúde. Os institutos tecnológicos da Unicinos já contribuíram para a competitividade e sustentabilidade de cerca de 1.400 empresas do Estado e do país. O Parque Tecnológico Tecnocinos é um agente propulsor do empreendedorismo da universidade, sendo um ambiente propício para a criação de startups, novas tecnologias e de oportunidade para os alunos e pesquisadores dialogarem com empresas de classe mundial. E atualmente, o parque abriga mais de 100 empresas, entre consolidadas e startups, gerando mais de 6 mil empregos diretos. Além de abrigar empresas líderes em seus segmentos, o Tecnocinos promove o desenvolvimento social a partir de oportunidades profissionais para os alunos. Ciência, tecnologia e inovação na Unicinos formam um ecossistema que gera conhecimentos aplicados e respostas a questões que impactam diretamente no desenvolvimento da indústria e da sociedade. A Unicinos também se aproxima das questões sociais para transformar ideias em ações que visam acolher e capacitar pessoas em vulnerabilidade social e minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente. Desse modo, desenvolve diversas atividades de extensão universitária, através de 17 projetos sociais que atendem mais de 24 mil pessoas. Conheça a Unicinos e todos os desafios que podemos superar através da educação de excelência, pesquisa de alto impacto, tecnologia e inovação. Nosso campus em São Leopoldo possui mais de 90 hectares e uma vasta área verde, laboratórios de última geração e uma das maiores bibliotecas da América Latina. E a 32 quilômetros de distância está o Campus Porto Alegre, um prédio educacional com salas de aula e laboratórios, conta com um teatro inovador e o espaço Unicinos, local de conveniência e integração com a cidade. A Unicinos possui a certificação ISO 14001, que garante a prática correta da gestão ambiental. Nós acreditamos que o melhor caminho para solucionar os desafios do amanhã é o conhecimento. Legenda Adriana Zanotto